Olá a todos, aqui é Márcio Baldo da Infusado.com.br e vou falar sobre essa placa de rede da marca Sharp. Ela foi retirada do modelo AL1655, mas ela pode ser colocada em outras placas lógicas. Lembrando que ela é apenas para a função de conexão da rede, que é aqui, que é a placa de rede, que é para compartilhamento da impressora. Sempre quando você for comprar uma peça, tenha certeza que o defeito seja ela. Às vezes você pode identificar o código, deixa eu ver aqui, por essa sequência aqui, vou deixar lá na descrição, SP563106421149. Sempre teste antes de fazer a compra, mas essa daqui é usada, mas está em perfeito funcionamento. Beleza? Um grande abraço e fui!